Davi querido, está cuidando das poucas ovelhas de papai e não está preocupado com outra coisa, senão daquilo que era lhe cabível, oh meu Deus, ele não é intrometido, ele pontua aquilo que está nas suas mãos e faz com excelência, ao ponto de que ninguém via, mas o próprio Deus, olhando no céu, estou precisando de um substituto, oh glória, eu estou precisando de um substituto para o trono e eu estou vendo um pequeno homem que ninguém dá nada, mas valoriza as pequenas coisas, Deus é Deus das coisas pequenas, ele escolhe os fracos que não são, os desprezíveis, aqueles que ninguém dá nada para confundir os que são, não vê querido, que glória é essa, que não são os sábios, nem dão poucos entendidos, não são os mestres, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as fortes e para confundir os grandes, ele escolhe quem quer, do jeito que quer, ele coloca o nome, pode morar no menor bairro, pode morar em qualquer lugar da terra, se ele olhar e dizer, ele só vê do que faz com excelência, ela é crente, ele está sobre querido ao sangue deste, alguém diz, eu não sou visto, eu não sou visto, mas o cano dá pra dizer o que estou vendo, é!